Eita meu camarada, aqui estamos nós, vai nós aqui travês, começando mais um arraio especial, começando mais um forró vivo aqui do Teixeira Oficial no Facebook, entramos aí no São João da Moda, no São João Bittual da Prefeitura do Capibari, vice, foi, estivemos lá pra ver como é que é, estamos aqui com vocês nesse arraio especial, aí no fôlei, Paulo dos Oito Machos, o Hélio Nazarmo me gosta de dar um triângulo, é assim, o São João da Moda Virtual de Santa Cruz do Capibari, e nós vamos até sei lá que horas, rapaz, só Deus sabe a hora que nós vamos por aqui, Alberto Grilo, que é o diretor de cultura de Santa Cruz do Capibari tá ali, fazendo a animação da forrozerada, da tropa que faz o forró, sempre, sempre no São João da Moda de Santa Cruz do Capibari, de rua em rua, as quadrilhas matutas, é, o Festival de Quadrilhas Bigogó, homenageando também Gilberto Janato, foi o criador do Festival de Quadrilhas Bigogó, foi, rapaz. Tem marcador, daqui a pouco tem pessoal dançando, tem uma quadrilha aqui, diz que o pessoal não vai se tocar, e a quadrilha vai dar certo, tem base um negócio desse, tem que aguentar, daqui a pouco a gente vai ver, como vai ser esse negócio aqui, você vai acompanhar o nosso, do nosso Arraial Especial, o nosso Arraial Pantando Sofá. Entendê-se, meu camarada, Tia Perreira, não fica tranquilo, todo sem nome de Lins, com motor de crédito consignado, você é aposentado, pensionista do INSS, tá prestando dinheiro rápido, fácil, sem burocracia, lá na Lins, promotora de crédito consignado, você vai ter esse dinheiro fácil, rápido e sem burocracia, já viu? Ele trabalha com todos os bancos, faça uma simulação, fale com ele, 9, 91951653, fale com nosso amigo Manuel, que tudo isso vai dar certo, pode ter certeza, falando com o Manuel, você vai conseguir aí, seu empréstimo com juro baixo, que eu juro baixou, que sou uma boba, é a Lins, promotora de crédito consignado, comercial Vieira, distro, inclusive, errei um texto, a melhor poliamida do Brasil, microfibre de poliamida, microfibre de poliester, forro de poliester, também, olha, você quer máscara, um milhão de máscara, dois milhões de máscara, quer, quer, então, safará comercial Vieira, Santa Cruz do Caparibe, Pernambuco, telefone, 373-11911, Alta Elétrica, Bela Vista, baterias, pneus para carros e motos em conserto toda a parte elétrica, no cartão e até cinco pagamentos, Avenida Bela Vista, 687, telefone 373-12842, com o Valdo das Baterias, pode acreditar, meu amigo Vardo, é o São João, virtual Vardo, prefeitura, Santa Cruz do Caparibe, festival de quadrilhas, pico, gol, que abriu o nosso São João, virtual, mercadinho atacado, pago menos, tem tudo que um grande supermercado tem, bebidas, frios, miudezas, bugigangas, entrega na sua casa, Avenida Jotobal, lá da rodoviária, telefone 373-13588, convido, miguinhos, DIA Tecidos, especialista em brilha, profissional modo e fio tinto, preço baixo é aqui na rua, Doutor Silvio Monteiro, 11 no centro, telefone 373-12862, Luizinho do Armazém, tipos cereais, Iago Peral, na rua Bom Jesus 142, no centro de Santa Cruz do Capibaribe, lá em frente a Kimilson, em frente a Kimilson, tem Luizinho do Armazém, 373-11772, Dintas Kimilson, turma para a serigrafia, na rua Bom Jesus 139, me enfrenta a Luizinho do Armazém, 373-11542, Léo Caruaru, supermercado Dona Lica, açougue, frutas, adeus, brinquedo, padarinho, tem o caixa aqui, onde você paga suas contas, recebe Bolsa Família, supermercado Dona Lica, onde você recebe também essa ajuda emergencial do governo federal, porque lá é correspondente da Caixa Econômica Federal, Avenida João Pereira de Abreu, telefone 375-9001, supermercado Dona Lica, João Januário Tecidos, malhas lindas, estampadas, moletom, moletil e ribanas em geral, na rua Doutor Silvio Monteiro, 44, centro, telefone 373-11043, Farmácia Nova Vida, sua saúde renovada na Avenida 29 de dezembro, em frente da Igreja São Cristóvão, lá com o nosso amigo Didi, Silda Moraes, a Guerreira e Sintimã da Cultura Mambla, deputada Alessandra Vieira, trabalho, presença e coração na Assembleia do Estado, a FC Piscinas, alô piscineiro, produtos, acessórios, manutenção, instalação de piscinas, as margens da PS 160 na Avenida Prefeito Brasileira, é ali, ao lado da PS 160, também, só ao lado ali, tu vai ver, ao lado da Secretaria de Saúde também, só na Secretaria de Saúde, Santa Cruz, Caparim, fone zap, 997-49-68-68, tudo em três vezes, no cartão Hamilton Piscineiro, Ivan Silmalhas, microfibra estampada, corte estampado, PV estampado e liso, PV estampado, corte o penteado, moletom, moletil, liso, jacar, vinga ali na rua, Sigueira Campos, Manoel Bernadine, meia dois, no centro, de Santa Cruz, Caparim, Pernambuco, telefone 303-11-48, eu falei de Ivan Silmalhas, alta elétrica, Capimarim, Arthur Peças, baterias, peças originais, para toda a parte elétrica do seu veículo, vendemos no cartão técnico responsável, Zé de Arthur, rua Manoel Monteiro, da Paixão, próximo ao batalhão, telefone 303-13-17. Prefeitura de Santa Cruz, do Capimarim, governo presente, governo que faz, uma cidade melhor para todos, o trabalho segue sempre, segue em frente, meu camarada, sempre, sempre. Bora voltar aí, São João Birtual, São João da Moda, Santa Cruz, do Capimarim, nossa Raial acompanhando tudo como foi, é forró, é do bom, tá aqui. Quero revistar a presença aqui, junto com a gente, acaba de chegar o prefeito Edson de Sousa Vieira, também presente o vice-prefeito Dina Dinan, nos prestigiando aqui, do Festival Vigogó, de quadrilha de rua, realização da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, do Capimarim, e só lembrando, Valmir, para quem está em casa, que todos nós aqui estamos tomando os cuidados, recomendados pela OMS, pela Secretaria Estadual e pela Secretaria Municipal de Saúde, todos de máscara, não temos plateia aqui, só o pessoal que está trabalhando na produção e todo mundo devidamente, seguindo as orientações da OMS. Então, meu amigo Paulo Capote já está aí, pega o microfone ali, Paulão, para a gente fazer o forró daqueles... Está aí vendo? É assim mesmo, meu velho, nossa Raial improvisada, nossa Raial especial, mundo no sofá. Segura, esse é Paulo dos Oito Bás. Esse é Valmir Oliveira, Valmir Guimarães, marcador e valeu. E todos, o Noite é Brasileira, e todos que estão presentes. Olha aí, olha aí. Segura, a noite é dava, eu chego a olhar o chapéu, depois eu pego. É da Capota Drilha. Com certeza, porque está furando. Esse ano não deu mais para o outro, se a Deus quiser. Vamos se vai, agora. A Cunha. Segura, oi. Tenho saudade do meu pé de serra, na minha terra eu vou passear. Quem é lá de Palmeira, dozinho, meus amigos, conhece a serra do Cantará. Conseguindo, meu amigo, fala maior, simbora. Quando eu tocava em coiteto, noia, com o meu polo e velho gemetor. Era eu tocando e o povo brincando, meus amigos, aí eu arranjava um amor. Pisa, Paulo. Segura, machuca. Tenho saudade do meu pé de serra, na minha terra eu vou passear. Quem é lá de Palmeira, dozinho, meus amigos, conhece a serra do Cantará. E tá danado de boa, segura. Quando eu tocava em coiteto, noia. Com o meu polo e velho gemetor. Era eu tocando e o povo brincando, meus amigos, aí eu arranjava um amor. Segura, palmeira. Segura, palmeira. Segura, palmeira. Segura, palmeira. Um abraço a toda zona rural de Santa Cruz e o Capivaribe. Segura. Quando eu sonhei que tava em Moscou, dançando pagão de rosto na boate com o saco. Quando eu sonhei que tava em Moscou, dançando pagão de rosto na boate com o saco. Parecia até um frio, naquele cai e não cai. Parecia até um frio, naquele vai e não vai. Parecia até um frio, naquele cai e não cai. Parecia até um frio, naquele vai e não vai. Vem cá, coça, coça, vou dançar agora. E a dança do coça não fica coçado fora. Vem cá, tosado, 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 tosado agora É dançado, coçado, não fica coçado É o Festival Vigogó de Quadrilha de Rua Realização da Prefeitura Municipal de Santa Cruz e o Capibaribe A cidade segue em frente De Santa Cruz para todo o Brasil e o mundo Prefeito Edson Vieira, vice-prefeito de Andina Trabalhando com você e pra você Aproveita, gente, que o pagode é quente e é porró Pra toda essa gente se espalhar Eita, coisa boa, eita, pessoa Hoje aqui a paira boa e vamos, gente, aproveitar Eita, coisa boa, eita, pessoa Hoje aqui a paira boa e vamos, gente, aproveitar O resgulengo desse pole não é mole Todo mundo aqui se pole como seu resgulengar E o sofoneiro que não só faz resgulengo Quando sai do lengo-lengo, bota pra improvisar Ha! Ao vivo! Palmudão inteiro! Santa Cruz Online! Blog do Ney Lima, redes sociais da Prefeitura Municipal de Santa Cruz e o Capibaribe Segura! Aproveita, gente, que o pagode é quente e é porró Pra toda essa gente se espalhar Eita, coisa boa, eita, pessoa Hoje aqui a paira boa e vamos, gente, aproveitar Eita, coisa boa, eita, pessoa Hoje aqui a paira boa e vamos, gente, aproveitar O resgulengo desse pole não é mole Todo mundo aqui se pole como seu resgulengar E o safoneiro que não só faz resgulengo Quando sai do lengo-lengo, bota pra improvisar Vai! Segura essa sombra! Fica em casa! Vamos obedecer as autoridades, os decretos Faça o isolamento social Lixeirando, mas tô beirando Já chego na casa dela Lixeirando, num casei, mas tô beirando Já tomei seu cafezinho Já provei do seu carinho Tô beirando Já tomei seu cafezinho Já provei do seu carinho Olha e vem que eu tô beirando E lá na vila onde eu moro Já tem nego se importando Por causa desse namoro E nós dois nem traigando E o velho pai da moça Já anda se pabulando Que nós dois vem do forró Bebindo e pé queimando Machuca a gente! Pisa! Oi! E tá dando a de bom Já chego na casa dela Lixeirando, mas tô beirando Já chego na casa dela Lixeirando, num casei, mas tô beirando Já tomei seu cafezinho Já provei do seu carinho Olha e vem que eu tô beirando E lá na vila onde eu moro Já tem nego se importando Por causa desse namoro E nós dois nem tá ligando E o velho pai da moça Já anda se pabulando Que nós dois vem do forró Pebindo e pé queimando Contigo, Valmir! Obrigado, Grilo! Obrigado, Valmir! Vai contigo, meu irmão! Valeu, Paulo Capote! Um abraço, Paulo! É o Festival do Igogó Lá eu encontrei Lá eu encontrei esses forrozeiros Lá eu encontrei marcador de quadrilha Lá eu encontrei até quadrilha Que ninguém se toca, rapaz! Tem base? Foi assim, abertura do som João da Moda Uma homenagem O rapaz O inesquecível Bil, 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 Bil O inesquecível Nelson Gogó de Ouro Eles que faziam Uma dupla retada Homenageando É nas quadrilhas de rua Santa Cruz do Caparebe Que são homenageados Todos os anos Pela prefeitura Santa Cruz do Caparebe Com o nosso amigo Gilberto Geraldo Ter criado aí Um festival de quadrilhas Bicogó Não foi, rapaz? Aí por isso Que começou No finalzinho de maio Na última quinta-feira de maio Foi no dia 28, né? Começou E nós estivemos lá Marcando tudo Para o nosso arraial O nosso arraial especial Mostrando a você Como é o São João da Moda De Santa Cruz do Caparebe Infelizmente Não é com aquela animação Infelizmente Não é com o polvão nas ruas Como todos os anos acontece Mas se Deus quiser No próximo ano Vai ser do jeito Que o povo gosta Meu camarada Valmir Oliveira É o marcador da quadrilha Cida Olha Olha Eu quero agradecer De coração Ao Paulo dos Oito Baixos Nossos abumbeiros Nosso amigo Elf Está vendo o triângulo Nézinho do triângulo Venha para cá Meu secretário de cultura Vamos embora Alberto Grilo Eita Forró Bom Daná Muito bem Está chegando O senhor Paulo Alberto Grilo Alberto Grilo Vai dizer o que acontece Daqui para frente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa homenagem Essa homenagem Sétima Aqui para receber A homenagem O homenageado Da noite O homenageado Do festival Bigogó 2020 Meu amigo Meu querido Gilberto Geraldo Por favor Velho amigo Vem aqui E gostaria de chamar Também aqui Para prestar Essa homenagem O vice-prefeito Dida Dinan E o prefeito Edson Vieira Homenagem muito justa Muito bem Portanto Vamos registrar Esse momento Nesta tarde Sábado Que você acompanha Nossa real Especial Estivemos lá Na abertura Do senhor João Virtual Salão da Mostra da Cruz Do Caparim Homenagem A Bil e Gogó Esses dois ícones O festival de quadrilhas Bil e Gogó Completamente diferente Foi no teatro municipal Lá em Santa Cruz Do Caparim Então Gilberto Geraldo O criador Do festival de cultura Bil e Gogó Foi o homenageado Na abertura Do São João Da Moda Virtual Santa Cruz Caparim Aí o prefeito O vice-prefeito Vão fazer essa homenagem Ao mesmo Que foi o criador Do festival de quadrilhas Bil e Gogó Muito bem Isso Prefeito Edson Vieira De Santa Cruz Do Caparim Vice-prefeito Dida Diná Vice-prefeito Dida Diná A todos que estão Assistindo Através da live Cumprimentar o prefeito Edson Vieira Alberto Ao mesmo tempo De parabenizar pelo trabalho E também Por ter lembrado Desse grande mestre Em nossa cidade Que é Gilberto Geraldo Então Você merece Todas as homenagens Do mundo Pelo trabalho E pela pessoa Que você é É cumprimentar Valmi Lembrando Sempre Dessa quadrilha Maravilhosa Paulo Com seu trio Paulo Capote Com a sua equipe E dizer Estamos tristes Com esse momento Mas Acreditando Com muita fé em Deus Vai passar E a gente Se Deus quiser Daqui A um ano Mais ou menos A gente está Tranquilo Dançando essa quadrilha No meio da rua Porque Deus é mais Muito obrigado a todos Aí foram palavras Do vice-prefeito Dida Diná Agora vamos escutar Aí o prefeito Edson de Souza Vieira Bom Boa noite Boa noite a todos Que estamos acompanhando Através Das lives Dos canais digitais No Youtube Facebook Instagram Cumprimentar a todos Santa Cruz Online também Que está transmitindo O canal da prefeitura A todos que estão Compartilhando Cumprimento o vice-prefeito Dida Diná Cumprimento Ao meu grande amigo Diretor de cultura Gestor Alberto Grilo Cumprimentar Aos amigos Que estão aqui O vice-prefeito Geraldo Enfim A Paulo Cumprimentar aqui Paulo dos oito baixos Nézinho E o Elton Aqui Esses aqui Que há oito anos Acompanha Agenda no Festival Brilho e Golgó Se for Goiás Se tivesse vivo Também estava aqui Não é Nos acompanhando A gente teve a ideia De fazer De recordar Infelizmente Como o Dida disse Cumprimentar A Pimenta e a Paulo Capote Que vão estar aqui Abrilhantando Aqui Seguindo as regras Sanitárias Não é Aqui É um desenho Um pouco De como É o nosso Festival Brilho e Golgó E aqui Esse Festival Brilho e Golgó Eu ia falar De uma maneira Mas eu vou Inverter Porque falar Do Festival Brilho e Golgó Eu tenho Valmir Que fazer Um agradecimento Especial Não é Eu sei que Tantas e tantas Pessoas me ajudaram Você no ponto de cultura Quando começou Aquela luta Junto com o Bartô Neves A gente começou Naquele tempo Em que a gente podia Proporcionar as quadrilhas De rua Também aqui Na nossa cidade Mas eu não posso Deixar de homenagear E quando a gente Tinha a ideia De estar na rua Homenageando Já ter feito O Festival Brilho e Golgó Nas ruas Era nessa época Que a gente já era Para estar Para estar Não é Dançando Forrosando Na rua Essa pessoa Que está aqui Ao meu lado Homenageada A Gilberto Geraldo Foi a pessoa Que incentivou A fazer Esse festival Brilho e Golgó O nome Brilho e Golgó Que teve a ideia Que fez um palco Ele fez um palco Dele Um palco pequeno Emprestou já A prefeitura Esse palco Montou o palco Saiu nas ruas De Santa Cruz Pregou bandeira Fez Acontecer a coisa Chamou o pessoal Disse Disse Como ele diz O jeito dele Cara Isso vai dar certo Eu vou atrás disso Eu vou lutar Briga A gente brigou Briga muito Mas briga no bom sentido Não é Discutindo tudo Para botar na rua O Festival Brilho e Golgó E eu lembro E eu lembro Que ele era um vibrador Durante todo esse tempo Do Festival Brilho e Golgó E que ele teve a frente Foi o meu primeiro Digestor de cultura Aqui de Santa Cruz Do Caparim Que ele teve a frente E ia toda quadrilha Filmava a quadrilha Se a gente não estava lá Depois ele dizia Hoje foi sucesso Deu tantos casais Foi uma tranquilidade Ou a guarda passou Ou a guarda não passou Faltou isso Ou teve isso Chamou um menino aqui Para tocar Para fazer Fogoé ao Paulo E quando eu fui chamar ele Ele disse uma coisa Primordial Quando a gente se despreende Da vaidade De qualquer coisa Ele disse Essa semana Lá na prefeitura Não é Que Ele disse Eu não sou muito afeito a isso Não foi com essas palavras Mas O sentido era isso Se você homenagear A orquestra sanfônica Se você homenagear O pessoal Valmi Falou em Valmi Se você homenagear A orquestra sanfônica O menino dos oito baixos Para mim Isso já vale Isso para mim Já é Uma coisa maravilhosa Isso aí Você sabe como eu sou Mas naquele momento Eu e Grilo A gente disse Rapaz A gente sabe muito bem disso Mas a gente Eu fiquei calado um pouco Mas eu disse A gente prefere Queria muito lhe homenagear E a gente sabe Que lhe homenageando É o último ano Que a gente estava Que eu estou na frente Da gestão E não poderia deixar De fazer essas homenagens De fazer homenage A quem vivenciou A quem fez acontecer O negócio A quem deu O pontapé inicial Então essa jornada Eu precisava dizer isso E reconhecer E independentemente De qualquer coisa Agradecer A Gilberto Geraldo Agradecer A ele Por isso Pela luta Pela dedicação Por ele ter feito Resgatar Dessa cultura Por ele estar à frente Por ele saber Homenagear as pessoas Por ele estar lutando E por ele ter feito Um bom trabalho Um belo trabalho Então não é da maneira Que a gente queria A gente queria Estar na rua A gente queria Hoje estar Nas ruas De Santa Cruz De Capo Baribe Paulo e a equipe Estão dançando Estão vibrando O gasozeiro Estão vendendo Não é Vendendo um milhozinho Tem uma comida típica Não é Eu brigando Mas grilo Dizendo que faltou isso E Valmir Para a garganta Já inflamada Porque ele não aguenta O rojão E dizer Com você Para você E não sei o que lá E tal E dizer Paulo Puxa o fole Infelizmente Aconteceu essa pandemia Mas nós estamos aqui E nem por isso A gente vai deixar De homenagear as pessoas Então Gilberto Geraldo Recebe essa homenagem Do festival Vigogó O oitavo festival Vigogó Em seu nome O meu agradecimento Do vice-prefeito Da prefeitura De Santa Cruz de Capo Baribe Muito obrigado Mesmo de coração Não é A gente está começando Esse projeto aqui Toda quinta-feira Agora de junho Vai ter uma lembrança Do São João da Moda Vamos homenagear também Duas pessoas Do São João da Moda A gente vai poder Estar homenageando E a você que está em casa Vendo Seja pelo Facebook Pelo Youtube Compartilhe Nos ajude Toda A ajuda Que vinha aqui Vai ser revertida Para os artistas locais Da cidade Para aqueles Que trabalham Com som Aqueles que trabalham Carregando O material Aqueles que estão Felizmente estão Sem poder trabalhar Aqueles que estão Em casa Que participam Da cultura Que participam Do De viver De viver O servão É essa A mensagem Que a gente Quer levar A todos Vocês Então Gilberto Muito obrigado Mesmo por tudo E daqui a pouco A gente lhe entrega Uma homenagem Simples Mas de coração Meu nome De Grilo De Valmir De Dida E de todos Que fazem Aqui a cultura De Santa Cruz De Capoarim Palavras do Prefeito Edson Bisset de Vieira Homenageado Aí ao criador Do nome Festival Bigo Agora de Quadrilhas De Rua E nada melhor Nesse momento Uma homenagem Muito justa Da gente Com certeza Escutar A palavra De Gilberto Geraldo Bem Boa noite A todos Aqui eu Assim Agradeço muito A homenagem Como disse A Edson Assim Eu acho Que assim É uma construção De muitas pessoas O Festival Bigogó É do Paulo Capote É do pessoal Dos grupos de dança Que sempre participavam Sueli com Vozes da Seca André de Biasi Ou seja Paulo dos Oito Baixos Que sempre foi meu Grande companheiro Lá na Orquestra Sanfônica De Oito Baixos Também Que foi onde Eu me enraizei Ainda mais Na cultura popular Aqui quando fui Produtor da orquestra E a gente O que eu tenho É só agradecer Porque É impossível O Alberto Estar aqui Meu grande amigo Que é um Assim Acho que tem um trabalho Importantíssimo Na cultura De Santa Cruz Com a sua gestão De cultura Assim Ele sabe E todos nós sabemos Que não se faz nada Sozinho A gente tem que estar Sempre conversando Com as pessoas Conquistando As pessoas E principalmente A confiança Das pessoas Para que confiem E que abraçam As ideias Que a gente tem Para botar A frente Quando se está No setor público E é sempre isso Acho que o principal Do setor público É isso A gente saber Passar confiança E agir Sempre muito Correto com as pessoas Eu acho que é o principal E graças a Deus A gente Conseguiu fazer Dar um início A esse trabalho Que Grilo Continua com Com muito afinco E também quero agradecer A Valmir Esse festival O cara Realmente Que lutou Que foi atrás Que brigava Que só do nada Se não fosse Valmir Nada disso acontecia Do mesmo jeito Que eu Botava bandeira E tudo mais Valmir fazia também Pintava Esse negócio aqui Ainda faz Então assim A gente tem que ter Essa noção De que Na hora da festa A gente vê tudo Bonitinho Tudo mais Mas é um trabalho Muito complicado Queria também Mostrar a importância De o Teixeira Que está aqui Com o seu Arraial do Vale Que é onde ele Toda semana Mostra o trabalho Dos Tocadores de oito baixos Que Santa Cruz É das poucas cidades Que tem tanto Tocador de oito baixos Por isso que aqui A gente tem A Orquestra Sanfônica E é o nome das chamadas Do Bigogó Pois é A voz de Hildo E aí Para a questão De Bil Marcelino E Gogó de hoje Não poderia ser outro nome Porque Foi onde teve O grande O grande nome Das quadrilhas A gente sabe que Teve Amaral E sua família também Com uma importância Muito grande Mas o auge Das quadrilhas Foi com o Bigogó Então a gente Precisava resgatar isso Quem A gente Assim Era rua cheia E Gogó de Ouro Animando todo mundo E o toque de seu Bil Meu velho Eu que acompanhei até O finalzinho da vida Desse velho Arretado Bil depois de dois ABCs Ainda tocava Oito baixos Meu amigo Não é brincadeira não E assim Eu queria pedir licença Para vocês Para que a gente Sempre nas quadrilhas Eu cantava Uma musiquinha Com o Paulo Verdade Vamos embora Então antes Então antes de você Desse já O Gilberto Que ele cantava mesmo Eu estava Lembrando Foi Esse Gilberto Cantava Pega aí A cadeia Aqui Para a gente Poder Homenagear Esse cara Que Ele Se foi Ele Valmir E bem lembrado Que fizeram muito E a gente não poderia Deixar De entregar aqui Respeitando as vigilâncias Sanitárias Daqui Vamos entregar aqui Ó Gilberto É cível É de coração Aqui Para você aí Essa homenagem Do Big Alguém Cair Aí Fica um pouquinho Lá Fica aqui Ó E agora Com vocês Paulo dos Oito Baixo E Gilberto Geraldo Vai dar uma Cajazinha Só uma Para vocês Estão aí Da internet Que querem conhecer mais Da história Das quadrilhas De Santa Cruz Caparibe Eu fiz um documentário Com o Bil Marcelino O tempo Vivo ainda Bil Marcelino Deve de Ouro Vocês podem procurar E conhecer a história Das quadrilhas De rua De Santa Cruz Caparibe Tem a participação De vários artistas E depoimento De muita gente Também Então Deu uma olhada Foi o meu Trabalho de TCC Para o EPB Com você Comé Valmir Com você E pra você Vamos embora Pro feito Convidei a comada Sebastiana Para dançar Em Chacha Em Pernambuco Ela veio com uma dança Diferente E pulava que só Uma guariba Ela veio com uma dança Diferente E pulava que só Uma guariba E gritava A, E, I, O, U E, Y E gritava A, E, I, O, U E, Y Já cansada No meio da brincadeira E dançando Fora do compasso Segurei Sebastiana Pelos braços E gritei Não faça sujeiro O chacha Descrito da cafieira Sebastiana Não deu mais fracasso E gritava A, E, I, O, U E, Y E gritava A, E, I, O, U E, Y Segura Paulo Faça sua doação No número 999249 2108 Tá aí na tela Da live Tá certo? Faça sua doação aí Convidei a comada Sebastiana Para dançar Em Chacha Na Paraíbe Ela veio com uma dança diferente E pulava que só Uma baribela Veio com uma dança diferente E pulava que só Uma baribela E gritava Eu ouro E gritava A, E, I, O, U Já cansada Não veio da brincadeira E dançando Fora do compasso Segurei Sebastiana Pelos braços E gritei Não faça sujeiro O chacha Descrito na cafieira Sebastiana Não deu mais fracasso E gritava E gritava E gritava E, I, 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 I Senhora, tá danado de boa Oi? É o Festival Brigo Agora de quadrilha de rua Seu lugar Se embora Rominho Guimarães Era desse jeito que a gente fazia Era desse jeito que você vai fazer Meu bem Era dessa forma Muito obrigado É assim que a quadrilha matuta Que é o Festival de Quadrilhas Bigocó Santa Cruz do Caparib Esse ano teve que ser no Teatro Municipal Rapaz, infelizmente Mas nós estivemos lá E mostrando aqui no nosso arraial especial Pra você É, rapaz Pra você Todo dia aqui Nossa arraial especial Em nome de Vossil Malhas Alta Elétrica Capibaribe Arthur Peças Prefeitura Santa Cruz Capibaribe Governo Presidente do Governo Que faz o trabalho Continua AFC Piscinas O amigo Hamilton Piscineiro Tudo em três vezes No cartão também Viu Pra dar uma guaribada Na sua piscina Aí pra você Já que não tem forró Tem um banho de piscina Fazer o que? Não tem São João Tem um banho de piscina Lins Promotor de crédito Consignado Você é aposentado Pensionista Do NSS Tá prestando ele rápido Fácil A burocracia Na Lins tem Viu Fale com o Manuel Nove 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 Cinco Dezesseis Cinco e Três Trabalha com todos os bancos Comece Alvieira Também com a gente Comercial Vieira Alta Elétrica Bela Vista Mercadinho Atacado PagMenos DIA Tecidos Luizinho do Armazém Tintas Kimilson Supermercado Dona Lica João Januário Tecidos Farmácia Nova Vida Zilda Moraes A Guerreira Deputada Alessandra Vieira Trabalha e Presença E coração Rapaz É Na Assembleia do Estado Olha aí Estão se aprontando ali Para fazer o tipo Da quadrilha matuta Dizem que vão dançar Que os casais vão dançar Sem ninguém se esfregar Sem ninguém pegar um no outro Eu disse que não pode Né? Então vamos aguardar Para a gente ver Como danado vai ser Essa quadrilha aí Com o pessoal Da Capota Trilha Segundo Valmi Oliveira Valmi Guimarães O Mi Está tudo certo Com a turma De Paulo Capote A Capota Trilha No Festival de Quadrilhas Bill e Gogó Onde Nossa Raial Esteve lá Registrando tudo Para que você Acompanhasse Aqui Como O São João De Santa Cruz Depois do Caparib Começou o virtual E você não pôde participar No prazinho da conversa Não pôde participar Lá no teatro Não pôde participar Dançando Mas pôde participar Assistindo como você está Nesse momento Está chegando a tropa Da Capota Trilha Vamos ver Como dá Segura Menino Acunha Eita Vai começar Segura Está começando Vamos embora Minha quadrilha Pisa Oi Vamos embora Vem para o Arraia Aqui o Arraia Direto do Teatro Municipal Oi Segura A gente Através desses dançarinos Estamos representando Todos os dançarinos Das quadrilhas de rua De Santa Cruz Do Capibaribe Um abraço também A toda Zona Rural Vamos pedir aí Aos nossos quatro pontos A questão do distanciamento Atenção De braço dado para a direita Segura Pisa Pisa gente Machuca Está começando Está começando É a quadrilha tradicional É o pontapé É a prévia Do São João Online De Santa Cruz Do Capibaribe Atenção Pelo meio Oi Segura Bonito Está danado De volta Por fora Segura Machuca Paulo dos oito Baixo Os abumbeiros Vão andar Contra a serena Segura Triangueiro Oi Mão direita Com a direita Oi Só no piato Do fole Só no batu Casabumba Só no catucato Triangue Ah Na vantua Oi Na palma Bonito Tá vendo É assim Segura Paulo Capota Vamos embora Alexandre Capota Machuca Pimenta Vamos embora O Eto Meu amigo Anarriê Machuca Paulo Com o Paulo Tocando Só não dança Quem não quer Ou quem tiver Doente nos pés Oi É Lava Tu Bonito Preparar para a peneira Com a dama Do desafio Bonito Olha a peneira Vamos embora A peneira da capota Segura Rubinha na capota Segura Segura Paulo Capota Olha a peneira Segura Queimou Feijão Queimou Senta de Peneira Oi Machuca O Eto Vamos embora Segura Tu Atenção Alexandre Atenção Dona Cida Olha a peneira Oi Tá dando A de boi O Teixeira Oi Segura Segura Filipe Oi Machuca Gilberto Vamos embora Geraldo Peneirou Oi Machuca Bonito Isso Oi Bonito Atenção Mão direita Com a direita Amarrei Amarrei Ei Tchau Beijo Vem com a goc Aqui na nossa raiva especial Segura Preparar para o túnel Bonito Isso Olha o túnel Tchau Tchau Atenção Atenção Olha a peneira Paulo Caporto Olha a peneira Segura Machuca Alexandre Bonito Mão direita com a direita Amarrei Preparar para o passeio Bonito Chega o passeio Olha Adiante uma Olha Esse é Paulo dos Olimax Na Zabumba O meu amigo é No triângulo Meu amigo não é assim Padamado de bola Adiante outra É mesmo assim Eu sou o João Line De Santa Cruz Outra vez Segura o palminho Ó que quadrilha matou Tá retado no arraial Mais uma Mais uma Mais uma pra frente Atenção Caminho da roça Câmbala A frente do cavaleiro Cavaleiro de mão pra trás Faça sua doação Faça sua doação O número tá aí na tela Faça sua doação De gêneros alimentícios De fraldas Faça sua doação Toda doação Vai pra secretaria De ação social Do nosso município Com certeza sua doação Vai ajudar A todos que estão passando aí Esquadrilha matuta São João Bistuado Santa Cruz Jucaparil São João Line Viu-se Atenção A quadrilha Ó linda roça Homenageando aí O festival Vigo Agora Esse é a Capota Ô roça linda Estão dançando Sem se agarrar Bonito né Ó desgraça Olha a chuva Vai chover Vai chover Chuva eu É lampiou Truvejou Segura Majuga Oi Tá danado e boa Segura Santa Cruz O Capibaribe Segura O mundão De meu Deus Oi Estamos ao vivo Para o mundo inteiro Santa Cruz Olari Redes sociais A Prefeitura Municipal De Santa Cruz De Capibaribe Blog do Bem Lima Cobertura aí também Da Pola FM Através Do nosso amigo Doutor Teixeira Gravando também Aí para o Arraial da Vale Linda Rosa Cavaleiro de mão para trás Saúde 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 Segura Tem que aguentar Saúde 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 Atenção Atenção Vibra Saudade Com a dama E vai Seguindo o passeio Só no Piato Fole Machuca Esse é o Dos outros Bates Seu lugar Oi Isso Já produz Dessarinhos aí né Muito bem Tá vendo aí Como é São João Online São João Virtual Sonando a Moda Santa Cruz Do Capibaribe Começou com o Festival De Quadrilhas Bill E Cocó É rapaz Foi assim Que foi a primeira noite E nós aqui Mostrando a você O nosso Arraial Vai compartilhando Vai compartilhando Mostrando para o mundo A nossa cultura nordestina O nosso Arraial Aqui direto de Santa Cruz Do Capibaribe Em nome da FC Piscinas Produz Acessórios Manutenção Instalação de Piscinas As margens da Pia 160 Na Avenida Prefeita Ao lado da Secretaria de Saúde Fone Zap É o nove Nove sete quatro nove Meia oito Meia oito Com o nosso amigo Piscineiro Tudo e até três vezes No cartão Vista Prefeitura de Santa Cruz Capibaribe Governo presente Governo que faz Acessão aqui em frente Alta Elétrica Capibaribe Artur Peças Baterias feitas Para toda a parte elétrica Do seu veículo Olha só Vendemos o cartão Técnico responsável Zé de Arthur Rua Manoel Monteiro Da Paixão Próximo ao Batalhão Telefone 3731-1317 E vão se o Malhas Microfibra estampada Contro estampado PP estampado E liso Tem PP estampado Contro pediado Moletol Moletinho Liso Jacar Olha Fica nas ruas Seguirra Campos E o meu nome Bernadino Número 2 No centro Telefone 3731-1318 1148 Lins Promotor de crédito consignado Você vai Rapaz Conversar com o Manuel Ele vai te explicar direitinho Ele trabalha com todos os bancos O juro deu uma baixada danada Você viu né Que o juro baixou E ele trabalha com todos os bancos Viu aposentado Pensionista Fala com o Manuel Liga pra ele 9 9195-1653 Lins Promotor de crédito consignado Você é aposentado Pensionista Fale com o Manuel Comercial Vieira É distribuído Inclusive R1 texto Melhor poliamida Ouvir do Brasil Microfibre de poliamida Microfibre de poliéster Fora e poliéster Rússia Queira Campos 136 No centro Telefone 3731-1911 Olha aí Qualquer parte desse país Do mundo Pode ligar aí Pra comercial Vieira Ficar um milhão de máscara Dois milhões Três milhões Fabrica e distribui também A comercial Vieira Máscara Pra você De qualquer parte Desse mundo Meu Deus Alta elétrica Bela Vista Bataria superiço Para carros e motos E conserta Toda parte elétrica No cartão Em até cinco pagamentos Avenida Bela Vista 187 Telefone 3731-2842 Com volta das batarias Mercadinho atacado Pague menos Tem tudo que um grande Supermercado tem Bebidas Frios Mildesas Pujingangas Entrega na sua casa Avenida Tobá Ao lado da rodoviária Supermercado Dona Lica Açougue Frutas Verduras Brinquedos Padaria Tem o caixa aqui Onde você paga Suas contas Recebe a Bolsa Família Caixa aqui Correspondente Na Caixa Econômica Federal Lá no mercado Dona Lica Supermercado Dona Lica Você recebe Essa ajuda Emergencial Do governo federal Você recebe Bolsa Família Você faz suas compras Você paga sua conta de água Paga seus boletos bancários Também lá Viu Na Avenida João Pereira Abreu Telefone 3759-0001 João Januário Tecidos Maras Lizes Estampadas Moletom Moletinho Ribanas Na Rua Doutor Silvio Monteiro 44 Centro Telefone 3731-1043 Farmácia A Vida Sua saúde renovada Abrida 29 de dezembro Em frente a Igreja São Cristóvão Cilda Moraes A Guerreira Citivana Cultura Popular Deputada Alessandra Vida Trabalho Presença E Coração Vamos ver o que está acontecendo Por ali com o Valmir Oliveira Vamos ver Vamos ver como é que está Esse negócio Dessa quadrilha matuta Vai ter mais uma parte Da quadrilha Daqui a pouco Tem Adinho Calisto É Tem Adinho Calisto Tem Zé de Braz Não é rapaz Tem Silvano Tem Naná Essa tropa Vai fazer um forró Pé de Serra Aqui de lascar o cano Daqui a pouco Aqui no nosso Arraial Punta do Sofato Nosso Arraial Especial Vamos voltar pra lá Olha Eu sendo Vamos lá Candidato A Prefeito de Santa Cruz De Capibaribe Deus me permitir Que eu chegue lá Né Com as bênçãos de Deus Vocês podem ter certeza Que vocês vão estar À frente junto comigo Das quadrilhas de rua De Santa Cruz De Capibaribe Eu queria pedir aos meus dançarinos Os que estão aqui Pra gente aplaudir O Prefeito de São Vieira Porque ele cumpriu com isso Né Ele dizia a mim Aquilo em 2010 E faz 10 anos E essa equipe tá Do mesmo jeito aqui Então Prefeito Eu não poderia deixar De registrar isso Né Não poderia deixar De registrar isso Que a gente tem que reconhecer Né E aí você deu a palavra E essa palavra foi cumprida E eu quero agradecer Em nome da minha família Em nome da minha mãe Dona Socorro Do meus irmãos Por eu estar aqui Né De coração Em nome da minha esposa Laudiane Da minha sogra Dona Dida E seu Laércio Que se encontra lá em Jataúba Como de quarentena Lá no sítio da Luísa Um alô pra eles aí Eu quero agradecer a todos vocês Então A gente vai Daqui a pouquinho A gente vai estar com Edinho Calixto Né Aqui com a gente Banda É verdade? E banda mistura Perfeita Tá certo? Bora lá Paulo Dalton Atenção Segura Abertura do São João Da Moda Virtual De Santa Cruz Do Capimbarê E o braço da Abertura do São João Segura Segura Pisa Oi Fechando a damba Contra o poté Atenção Atenção Paulo Capota Atenção Rubiana Olha a Russiana Pisa Bonito Bonito Isto Respeitando aí O isolamento social Não poder pegar na mão Não poder estar Muito próximo Aqui com o pé Segura Alexandre Vamos embora Liliane Um abraço a toda Zona Rural de Santa Cruz E o Caparibe Subprefeito Val Em nome do subprefeito Val Abraçar Todos Do distrito de Poço Fundo Em nome do vice-prefeito Dina Dinan Bonito Machuca A gente Pisa Aqui com o pé Subprefeito Ninha Da Vila do Pará Um abraço Ninha Em nome de Ninha Abraçar Todos Da Vila do Pará Um abraço Lá pro carrapicho velho Carrapicho novo Em nome da família Do meu amigo Maté E Dona Lili Um abraço a toda a família Seus filhos Família geral A quem competa Um abraço A todos Que faz o grupo Da sobriedade Um abraço Um abraço A todos Também do grupo Só por hoje Meus amigos Que me acompanham Só por hoje Atenção Por fora Oi É o Festival Bigogó De Quadrilha de Rua Realização Prefeitura Municipal De Santa Cruz De Capimaribe A cidade Segue em frente É o prefeito Edson Vieira E o vice-prefeito Dina Dinan Trabalhando com você E pra você Machuca A gente Pisa Segue Oi Bonito Machuca Paulo dos olhos Baixo Atenção E braço dado Passando pelo outro Obrigado Prefeito Edson Vieira Obrigado Vice-prefeito Dina Dinan Obrigado Secretário de Cultura Gilberto Geraldo Alberto Grilo Perdão E ao ex-secretário De Cultura Gilberto Geraldo Obrigado A equipe de comunicação Da Prefeitura Municipal As redes sociais Da Prefeitura Municipal Santa Cruz Online Blog do Ney Lima Meu amigo Hilton Teixeira Pessoal da Pola FM Também um abraço Pra toda a imprensa De Santa Cruz De Capimaribe Comunidade FM Santa Cruz FM Vale FM E vem aí Com vocês Daqui a pouquinho Edinho Caliço Obrigado Meu povão De Santa Cruz De Capimaribe Obrigado ao mundo Que tava nos assistindo Obrigado Valeu Eita coisa boa Esse foi Valmigo e Marães Muito bem Foi a participação Da Quadrilha Matota Na abertura do São João Virtual São João Online Da Prefeitura Santa Cruz De Capimaribe Rapaz E o evento Não pode fazer esse ano Como é tradição É com o povo Pra vocês Só lembrando Que nós estamos aqui Tomando todas as precauções Foi Uma mostradinha Pra vocês aí Como é O São João Virtual O São João da Moda De Santa Cruz Do Capimaribe Olha E Tudo isso Meu camarada Em nome de Ivan Silmalhas Microfibra estampada Coto estampado PP estampado Eliso PV estampado Coto peteado Moletom Moletinho Jacar 12, 13 pessoas Ó Ruas Seguida Campos E mandou o Bernardino Medoes No centro Telefone 3731148 Alta Elétrica A gente está saltando Um vídeo de 5 minutos Que tem Imagens Das quadrilhas Rua Manoel Monteiro Da Paixão Próximo ao Batalhão Telefone 3731317 Pra presidente Santa Cruz Assista aí Valeu Valeu A FC Piscinas Produz Acessórios Manutenção Instalação De Piscinas Avenida Prefeito Braslira Ao lado Ao lado da Secretaria de Saúde Fone Zap 9 97496868 Tudo e até 3 vezes No cartão De crédito Fala com o nosso amigo Piscineiro Que vai dar tudo certo Rapaz Estamos aqui no intervalo Terminando Terminou a quadrilha matuta E vamos entrar agora Com o Edinho Calixto E o Forró Mistura Perfeita Banda Mistura Perfeita O Pé de Serra Não é a banda completa É o Pé de Serra Da Banda Mistura Perfeita Nossa amiga Edinho Calixto Lins Promotor de Crédito Consignado Pra você aposentado Pensionista do INSS Tá precisando ir rápido Fácil Sem burocracia Você é aposentado Corra Fale com o Lins Promotor de Crédito Consignado Fale com o Manuel Ó 9 91961653 Trabalhamos todos os bancos E o Judo dá uma baixadinha boa Vê isso meu camarada Tá bom demais Comércio em Alveira Distribuidor Inclusive R1 texto Vê lá o poliamida O V do Brasil Microfibro de poliamida Microfibro de poliester Forro de poliester Olha aí rapaz Você quer máscara Quer um milhão Dois milhões Três milhões Fala Fala aí Com a Comércio em Alveira Liga pra cá Pernambuco 81 3731 1911 É Aqui na rua Sequeira Campos 126 No centro de nossa querida cidade Alta elétrica Bela Vista Baterias Perícias Para carros e motos E concentração Toropate Elétrica E até cinco vezes No cartão Até cinco pagamentos Na Avenida Bela Vista 187 Telefone 3731 2842 Com volta das baterias Mercadinha atacada Paga menos Tem tudo que o grande Pro mercado tem Bebidas Frios Mil dedos Bugigangas Entrega na sua casa Avenida Jatobá Ao lado da rodovera Toropate Tintas só derrubada abrida 29 dezembro em frente à igreja cristóvão alô de rio sildo amaraes aguerreira incentivando a cultura popular deputada alessandra vieira trabalho presença e coração na assembleia legislativa do estado de pernambuco pelo grilo é também com a cadeira grilo grilo o nosso diretor de cultura em santa cruz do capari você vai assistindo aí vendo aí o nosso arraia bunda no sofá tropa se aprontando na lei da banda mistura perfeita ou falando com grilo aqui mas grilo rapaz tinha tudo pra dar certo e são joão né rapaz choveu safra boa que em nossa região muito milho muito feijão tem peixe nos açudes o povo mesmo na marma ainda tá dando uma curtidinha tomando banho de açude ia ser uma maravilha né mas de repente ver essa pandemia aí está desgraçando tudo mas mesmo assim valeu a abertura mostrando o festival de cultura de quadrilha bigogó fazendo a homenagem a gilberta todo o pessoal lá tava todo mundo animado todo mundo contente foi bacana não foi grilo foi bacana aí o do é primeiramente um um olá bem grande a você que nos vê nesse momento pelas redes sociais é foi muito bom graças a deus é e o da gente não poderia deixar de passar em branco esse festival de quadrilha de passar em branco esse são joão é o prefeito de sobeira me chamou lá na no gabinete e e me intimou disse grilo eu quero alguma coisa a gente não pode deixar em branco esse é um momento em que os artistas estão sem poder trabalhar em que muita gente da área do entretenimento tá sem poder trabalhar e vamos pensar numa forma de ajudar esse povo então com a sabedoria é do do nosso prefeito que é um sensível a as causas eh da nossa cidade sobretudo as causas culturais nós eh idealizamos esse projeto do festival de quadrilhas eh em live né? É uma nova tendência os artistas estão fazendo essas lives e nada mais justo do que nós colocarmos os os artistas da nossa cidade pra poder tocarem pra poder fazer essa festa e também a gente poder eh eh ajudar eh essa turma que está bem prejudicada por conta dessa pandemia. E nesse meio de junho sempre vamos mostrar aqui no nosso arraial bunda no sofá que a nossa agora é bunda no sofá vê o seu grilo é o nosso vamos vamos mostrar ao povo sendo os artistas que aparecerem que estiverem se apresentando no São João virtual no São João online de Santa Cruz do Capoeira. Bacana Hildo é é muito bom você poder estar aqui também também você poder levar esse 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 evento você poder levar esse evento também pra pra o Arraial da Vale né? Poder mostrar os bastidores, trazer os artistas, mostrar esse evento e na segunda-feira não estaremos divulgando a programação do São João da Moda online que acontecerá todas as quintas-feiras, as lives aqui no Teatro Municipal. Obrigado Grilão, traz o homem ali pra gente bater um papo. Valmir, parabéns isso e não deu, infelizmente esse ano não deu pra fazer com aquela alegria todo meio da rua, mas deu pra mostrar aqui o povo na live virtualmente como é o São João, a quadrilha de rua Bil e Gogol Festival. É isso o Teixeira, obrigado aí, eu tô muito feliz, eu fiquei muito feliz, né? Tudo ao vivo, a gente tem que ficar naquele, né? Às vezes naquele nervosismo, mas graças a Deus deu tudo certo. Infelizmente nós não podemos estar na rua, o pessoal não pode estar escutando a chamada do Hildo, a gente não pode estar na rua com os dançarinos, mas passamos um pouco aqui da alegria do que é as quadrilhas de rua de Santa Cruz do Capibaribe. E aí eu tô muito feliz por ter tido essa oportunidade e o destaque com toda a equipe do Festival Bil e Gogol, com você aqui presente, com os ouvintes do Arraial da Vale, né? Que você vai com certeza aí passar pra o Arraial da Vale e também aí o pessoal das redes sociais, da live. Eu quero agradecer de coração, Hildo. Quero agradecer mesmo a Deus, primeiramente a Deus e dizer a você que eu estou muito feliz, mas feliz mesmo aí, eu tô muito alegre porque deu tudo certo. O pessoal me passou ainda agora que só assistindo na hora no momento tinha mais de trezentos, trezentas pessoas, né? Então a gente fica feliz com um abraço, Valmir Guimarães. Prefeito Edson Vieira, ele chamou a tropa e disse, vamos fazer um negócio diferente. Vamos entrar nesse mundo da live aí, vamos mostrar o Festival de Quadrilhas Bigogó, vamos mostrar o São João de Santa Cruz do Capibaribe, São João da Moda. Rapaz, pela abertura que a gente viu com o Festival de Quadrilhas Bigogó, o negócio vai ser aprovado. O São João online, o São João da Moda e o Santa Cruz do Capibaribe, na prefeita Edson Vieira. Um abraço. Um abraço, Hildo, um abraço a todos, né? Que estão nos acompanhando, nos vendo, a você ver, né? Já já teve pico de mais de trezentas pessoas, quase quatrocentos em um único canal, né? O Santa Cruz online também transmitindo, o blog do Nelinho é transmitindo, a Raio do Teixeira transmitindo, o canal do YouTube da Prefeitura transmitindo, o canal do Facebook também transmitindo. Isso mostra aí o Santa Cruz do Capibaribe, mostra a nossa cultura, né? Eu tava falando agora com Gilberto, com Grilo e com Geraldo, né? A evolução do nosso... Muito bem, hein? O que foi em dois mil e três. A gente está em casa, 14, 15, 16, 17, a mudança em 18 para o estado municipal, a evolução foi o São João, infelizmente esse ano a gente está podendo fazer na rua, mas estamos fazendo com a cultura nossa aqui, a quadrilha de Bigodó, agora é Dio Calixto, Paulo dos Oito Bacos e vai ser a nossa cultura aqui no Teatro Municipal, respeitando, claro, as vigilâncias sanitárias. Um abraço e valeu a pena a ideia, deu certo o prefeito Edson Vieira, gostou da ideia? Beleza, beleza, rapaz, vem cá, vice-prefeito Dito Dinan, que é também forroceiro, parece que o negócio deu certo, vice-prefeito, pela abertura que a gente viu, o negócio vai aprovar em São João Vitor, São João da Mota, Santa Cruz de Caparim, vice-prefeito Dito Dinan, com certeza, Teixeira, e aí, lembrando a você que está em casa, que quiser doar, o número é esse, que está programado, Alberto Grilo, né, mostrando a quadrilha Bigodó aí, totalmente organizada, e agora a banda Edinho Calixto, Mistura Perfeita, e é uma oportunidade para os grupos de Santa Cruz se apresentarem, mesmo que seja através de live, mas trabalhando, e tendo essa oportunidade para apresentar o seu repertório, em eventos de Santa Cruz de Caparim, e isso é muito importante, nesse momento tão difícil em que vivemos. Qual é a data do forrozeiro, do cantor Edinho Calixto e banda Mistura Perfeita? Mas o começo, não só igual mesmo, é de hoje a oito dias. Muito bem, seu Dito Dinan, começando Edinho Calixto! Boa noite, gente! Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite! Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite! Boa noite, 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 Bo Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Seja noite ou seja dia, se verá alegria em todo morador. Deixa a porta encostada, aqui de madrugada eu vou passar por lá Eu vou seguindo sozinho pelo mesmo caminho pra te visitar Deixa a fogueira do meu coração acesa, não se trancar e vamos vestirar Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar Que porrozinho o povo parece cair do céu, aí encerra a talhada na fazenda, eu sou Miguel As caboclo é sertaneja com cheiro de suor, quando os homens só desejam ver do chão, eu levanta a pó Todo canto que eu vou tá cheio assim, tá cheio assim Eu nunca vi tanta mulher perto de puta, todo canto que eu vou tá cheio assim, tá cheio assim Eu nunca vi tanta mulher perto de puta, são trinta dias de folia, trinta dias de sangue Trinta dias de fogueira, trinta dias de balão, são trinta dias de festa e o povo morre não vai Mulher sem querer, não fecha, mas querendo é bom demais Mulher sem querer, não fecha, mas querendo é bom demais Segura, vai! Mulher sem medo, mas querem demorimar Segura, vai! Para a boca! Adeus, minha rosa, adeus, meu amor Até para o ano, se nós vivos for Adeus, minha rosa, adeus, meu amor Até para o ano, se nós vivos for O café de Josué, apanhadeira apanhou Josué bem satisfeito, um festejo ele inventou Deu comida a todo mundo, deu cachaça o tocador O sofão de iranibou, puxou o fôlego fé Todo mundo arrastou, é porque o forro começou Rê, tá Tinho Bora vir mais negocinha, gente! Tá subindo o fumaceiro pro lado das capoeiras Fumaceira, fumaceira, fumaça, polo e o ar Caindo chuva, miúda, mora, fogo e fogueteiro Nessa vida de baquete, todo mundo é carra-ra O povo furando brinca e o fôlego tocando pina E todo mundo azul pina e manda forró pro ar Caso novo é maturina, água sem correnteza Da mulher que era bem, foi mandando é mangará No inverno no estílio tem o meu peito vazio pra você se alinhar Os seus olhos são educou, mas teu corpo é mais calmo Pensamento quer voar No inverno no estílio tem o meu peito vazio pra você se alinhar Os seus olhos são educou, mas teu corpo é mais calmo Pensamento quer voar Abraça Felipe Boi Aproveita gente que o pagode é quente, é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar No resto do lengo desse fôlego E não demole todo mundo aflita esse fôlego E vamos no resto do lengo Que eu sou condeiro, que não sou pai, resto do lengo Quando sai do lengo, lengo, volta pra improvisar Sigo! Mas aproveita gente que o pagode é quente, é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar No resto do lengo desse fôlego E não demole todo mundo aflita esse fôlego E vamos no resto do lengo Que eu sou condeiro, que não sou pai, resto do lengo Então sai do lengo, lengo, volta pra improvisar Sigo! É isso aí, minha gente! Eita, essa é nossa raiz especial Apresentando aí aqui um calixto, rapaz Banda mistura perfeita Foi assim, lá na abertura do São João da Moda Virtual De Santa Cruz do Capibaribe Foi mesmo assim Eu tava lá procurando a tropa forrozeira E achei eles lá no Teatro Municipal A Cunha e Tropa Fantástica, minha gente Foi de bom Isso! Mesmo impedido de a gente Olha! Toca isso, forró Presencial magico Vamos lá! Em nome de Prefeitura de Santa Cruz Capibaribe Governo presente, governo que faz o trabalho Que segue em frente A FC Piscinas Prefeitura de Santa Cruz Alta Elétrica Capibaribe 9,195, 16, 53, meu garoto! Comercio Alvieira Alta Elétrica, Bela Vista Mercadinha atacado, paga menos DIA Tecidos Luizinho do Armazém Tintas Kimilson Supermercado Lulica João Januário Tecidos Farmácia da Vida Zilda Marais A Guerreira E deputada Alessandra Vieira A feira anda é vento Amarra Deus no vento Pega a Zefa pra dançar Jaja Tchutuque e São Felipe Vamos pro Araribe Que os Gonzaga vão pegar Jaja A feira anda é vento Amarra Deus no vento Pega a Zefa pra dançar A minha terra é pobre Porém meu povo é nobre Eu quero ver Meu velho novo é chão Meu pé de moro Que me tá recorda seu Eu quero ver Dona Tessa de moro Descer do caquito Tando viva a São João Eu quero ver Meu velho novo é chão Meu pé de moro Tando viva a São João Eu quero ver Meu velho novo é chão Descer do caquito Tando viva a São João Segura meu sacão de Já já Tchutuque e São Felipe Vamos pro Araribe Que os Gonzaga vão chegar Já já A feira anda é vento Amarra Deus no vento Pega a Zefa pra dançar Já já Tchutuque e São Felipe Vamos pro Araribe Que os Gonzaga vão chegar Já já A feira anda é vento Amarra Deus no vento Pega a Zefa pra dançar A minha terra é pobre Porém Meu povo é nobre Eu quero ver Meu velho novo é chão Meu pé de moro Que me traz recortação Eu quero ver Dona Tessa de moro Descer do caquito Tando viva a São João Eu quero ver Meu velho novo é chão Meu pé de moro Que me traz recortação Eu quero ver Dona Tessa de moro Descer do caquito Tando viva a São João Hai! Tchau, tchau. 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 Aqui fazendo a festança com a gente Em nome de Ivon Silmalhas Alta Elétrica, Caparibe, Artupestas Prefeitura de Santa Cruz, Caparibe O trabalho segue em frente A FC Piscinas Lins, promotor de crédito Consignado, você aposentado Pensionista do INSS Fala com o Manuel Que ele tem dinheiro pra emprestar ligeiro Trabalha em todos os pontos 9, 9195, 1653 Comércio e Alvieira Alta Elétrica, Bela Vista Mercadinha, Atacado, Pagmenos, DIA, Tecidos Luizinho do Armazém Tintas Kimilson Supermercado, Dona Lica João Januário, Tecidos Farmácia da Vida Zilda Moraes, a Guerreira Deputada, Alessandra Vieira Banda, mistura perfeita Luizinho Calisto, não, é Dinho Calisto Bora lá É um chamegado encostado na janela É um chique-chique no enchiado da chinela É um chique-chique no enchiado da chinela É um pulga-punga no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela Segura o Teixeira É um chamegado encostado na janela É um chique-chique no enchiado da chinela É um chamegado encostado na janela É um chique-chique no enchiado da chinela É um punga-punga do pescoço da nozela É um chamengado encostado na janela É no forró do papainho Quem tiver desporto pega a dama pra dançar Bota pra cá, bota pra cá, bota pra lá Fica só na noite até o dia clarear A noite inteira no salão Fica pegando fogo, quem quiser pode chegar Bota pra cá, bota pra cá, bota pra lá Quem tem brisa sozinho pra curtir se enganchar Mas é um pega-pega, mete, mete, rela, rela É um chique-chique no chiado da chinela É um punga-punga do pescoço da nozela É um chamengado encostado na janela É um pega-pega, mete, 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 rela, rela É um chique-chique no chiado da chinela Madida, chega a cantar uma moda aqui, meu amigo velho É um chique-chique no ar, vem gostado na janela Pica-pica-pica-tisqui, pica-pica-tisqui, pica-tisqui, pica-pica-tisqui Pica-pica-pica-tisqui, pica-pica-tisqui, pica-pica-tisqui Ui, puxa o folha de gali Puxa o folha de galim Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Se tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra quem? Tristeva, não faz parte desse meu viver Se tudo que eu pude por você eu fiz A gente já nem mais fazia amor Chora pra quem? Tristeva, não faz parte desse meu viver Se tudo que eu mesmo ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar, ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, 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 ficar chorando Se tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra quem? Chora pra quem? Chora pra quem? Tristeva, não faz parte desse meu viver Se tudo que eu pude por você eu fiz Se tudo que eu mesmo ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Manda-me sobre a pessoa Falece o vale, meu cantor Mala minha Eu danço como ela no chinelo E ela também no chinelo A gente faz a puleira levantar Para a revés O nego da puleira A gente faz o miudinho No escuro agadinho Bota açúcar no café Nunca vê, nunca vê A gente no escuro Bota açúcar no café No café, nunca vê A gente no escuro Bota açúcar no café No café, nunca vê A gente no escuro Bota açúcar no café No café A gente faz aquele passinho no escuro agadinho Bota açúcar no café No café, nunca vê A gente no escuro Bota açúcar no café No café, nunca vê A gente no escuro Bota açúcar no café No café, nunca vê No café, nunca vê A gente no escuro Bota açúcar no café No café, nunca vê A gente no escuro Bota açúcar no café No café, nunca vê A gente no escuro Bota açúcar no café Um abraço a todos vocês que estão aqui em casa Meu amigo Adinho Muito bem, Dida Silvano, tu tá um cantor do nada Obrigado aí Todos vocês, Adibrai Edinho, Noná Edinho Calixtro Tive o prazer de trabalhar com vocês, né? Vários São Joãos aí Aí depois ele disse, não, eu vou tocar minha banda pra frente E você se vira pra lá Aí ficou com o Rubinho no Catanha Foram seis anos, seis, sete anos E agora tem um amigo, o Sanfoneiro lá de São Domingos, a Paraíba Meu amigo Noná A gente vai ter o prazer também de tocar um forrozinho aqui Então, desejo sucesso pra todos Disse um certo dia, Alberto Grilo O que a gente vai fazer por esses artistas da terra, essas bandas que estão aí paradas Falamos com o prefeito, Alberto disse, deixe comigo Eu quero te agradecer ao Alberto Grilo pelo trabalho e pela oportunidade que está dando esses músicos aqui de Santa Cruz do Capo Parê Vocês merecem Muito obrigado a todos Valeu Obrigado a você, obrigado a você, obrigado a todos Meia, um abraço Agora, minha gente, a gente de Santa Cruz do Capo Parê Porque é que você afasta o sofá que vai começar mais forró E pra você dançar, mas sua negra é É isso aí Aqui é Santa Cruz do Capo Parê Botando pra orar no Sanjvão E o forró é assim Forró pé de serra, forró de primeira qualidade Meu maestro é de Calixto Eita Vamos dançar Pega a negra ré e faz com o sofá Bonito Bora bocã Belezinha é a flor da maravilha Quem te diz sou eu Maravilha da flor Belezinha é a flor da maravilha Quem te diz sou eu Maravilha da flor A flor da maravilha Eu comparo a belezinha Sendo pouco apreciada É a flor mais modestinha Belezinha maravilha É esse flor no verso meu No forró da vida vamos Eu e ela, ela, eu Sem saber onde dançamos Eu e ela, ela, eu Seguro Belezinha é a flor da maravilha Quem te diz sou eu Maravilha da flor Belezinha é a flor da maravilha Quem te diz sou eu Maravilha da flor Dona da simplicidade Ela se faz dona da gente E olha de amizade E olha de amizade E o carnaval sorriso quente Belezinha maravilha É esse flor no verso meu Do forró da vida vamos Do forró da vida vamos Eu e ela, ela, eu Sem saber onde dançamos Eu e ela, ela, eu Um abraço a minha esposa rosa Que tá curtindo pela internet Maria Júlia Um abraço Meu amor Minha filha Vixi Tio Vixi Tio Vixi Tio 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 Vem, vem. Vem, amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoas pra depois O amor é mais importante a luz Chora, safona, sentindo meu peito gemendo Vai machucando meu peito de amor, vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinho ao amor E teu gemido desfaz em minha alma essa dor Vem, amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoas pra depois O amor é mais importante a luz Chora, safona, sentindo meu peito gemendo Vai machucando meu peito de amor, vai morrendo Quanto mais chora, me entrego todinho ao amor E teu gemido desfaz em minha alma essa dor Vai, vai, cai Vuli, tia de gana, sigo linda Vai Música Música Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai como amei a tua Ai como foi ruim Ai como amei a tua Ai como foi ruim Se hoje eu vivo a esmo Sem ter a quem clamar O culpado foi eu mesmo Por não saber amar O culpado foi eu mesmo Por não saber amar Segurando Eita saudade do rei do baia Eu plantei meu mil todo No dia de São José Se me ajuda a providência Vamos ter milha grané Vou coer pelos meus cargos Vito espiga em cada pé Pelos cargos vou coer Vito espiga em cada pé Ai São João São João do Carleirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pra ele me ajudar Vito espiga em cada pé Ai São João São João do Carleirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho Dá Vito espiga em cada pé Eu plantei meu mil todo No dia de São José Se me ajuda a providência Vamos ter milha grané Vou coer pelos meus cargos Vito espiga em cada pé Pelos cargos vou coer Vito espiga em cada pé Ai São João São João do Carleirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho Dá Vito espiga em cada pé Ai São João São João do Carleirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho Dá Vito espiga em cada pé Felipe louco Felipe louco meu camarada Fale lá com São José E aí Fale lá com São José Mas dizem que Rosinha gosta muito de dançar Não pode ver o forró que ela logo entra Achei interessante não pare de recabar Sala do chinelo dela que é danada pra chiar É o chinelo, é o chinelo, é o chinelo Sala do chinelo dela que é danada pra chiar É o chinelo dela, é o chinelo dela É o chinelo dela, é o chinelo dela Sala do chinelo dela que é danada pra chiar Quase meia noite lá pelo ver do forró Todo mundo já cansado, Rosinha dançando só Achei interessante e feia do bacana roda E a sua palavra no chinelo do chinelo É o chinelo, chinelo dela É o chinelo dela, é o chinelo dela Sala do chinelo dela que é danada pra chiar Segura sua fone Diz que Rosinha gosta muito de dançar Não pode ver um forró, quer dar nome e quer entrar Achei interessante, não pode me reparar Só lá no chinelo dela, quer dar nada pra chiar Chinelo, chinelo dela É o chinelo, chinelo dela É o chinelo, é o chinelo dela Só lá no chinelo dela, quer dar nada pra chiar É o chinelo da Rosinha Tá chiando o que tá caminhando Está aqui com a Nil Calisto E o forró, a mistura perfeita É o São João virtual São João da Moda de Santa Cruz Do Capimaribe É rapaz, todo sábado vai ser assim Com o nosso arraial O nosso arraial senta aí no sofá Rapaz, fica assistindo Fica compartilhando E mostrando ao povo do Brasil Como é o São João da Moda De Santa Cruz do Capimaribe Em tempo de Vinde, desse negócio aí Que eu não quero nem dizer o nome Mas que, olha Tá sendo realizado É no Teatro Municipal Com os artistas de Santa Cruz Do Capimaribe e da região E você acompanhando tudo Eu não sou besta Fui correndo atrás dos forrozeiros Aqui pra te mostrar no arraial Em nome da FCA Piscinas Produz, acessórios, manutenção, instalação de piscinas As margens da P.A. Olha, tá bem com a gente Presta atenção no serviço Tá bem com a gente Alta elétrica Capimaribe e da topeças Baterias, peças originais Para toda a patrulha De seu veículo Vendemos o cartão Tecno responsável Jair de Arthur Tá bom assim, Bonsazer? Então tá certo Ivan Silmar Alhas, microfibre estampada Quoto estampado PP estampado e liso PV estampado Quoto penteado Boletom, boletinho Ribanas em geral Rua Cicara Campos Rua Cicara Campos E Manuel Bernardo E nós duas É, de uma pra outra Telefone 3731148 Ivan Silmar Alhas Lins, promotor de cartão consignado Você é aposentado Pensionista do INSS Tá precisando dinheiro rápido Ou fácil Você é burocracia Na Lins, promotor de cartão consignado Você encontra Fala com o Manuel Ele trabalha em todos os bancos Trabalha com todos os bancos O senhor e o juro baixou, viu? 9 91951653 É o telefone de Manuel Da Lins, promotor de cartão consignado Pra você aposentado E pensionista do INSS Comercial Vieira Distrito 2, inclusive A Rio de Janeiro A melhor poliamida Eu vejo o Brasil Microfibre de poliamida Microfibre de poliester Porro de poliester Rua Cicara Campos 136 No centro Telefone 137311911 Ei Um milhão, dois milhões de máscara Pode pedir que a comercial Vieira tem Alta elétrica, Bela Vista Bateria, pneus Para casa e mortos E consignado Todas as partes elétricas Do seu veículo Vendemos no cartão Técnico responsável Zé de Arthur Não É a volta das baterias Do irmão Zé de Arthur Isso aqui É a comercial Alta elétrica, Bela Vista E comercial Da Bela Vista Bateria, pneus Bateria E diabo a quatro Pode falar com o Vardo É, volta das baterias Abre da Bela Vista Noito Telefone 37312842 Mercadinho atacado Pagrinhos Tudo em Vão Até um grande Vinho Dominguinhos Tudo com grande Stock, bebidas Frios, mudezes Pujingangas Entrega na sua casa A brinja 312862 Luizinho do Armazé Estiva e Cedais E ao Federal Rua Bom Jesus 142 No centro Telefone 37311772 Titas Kimilson Tudo para a Cedrafia Rua Bom Jesus 139 No centro Filial Caruaru Titas Kimilson Também com a gente Supermercado Dona Lica Açougue, frutas Duras, brinquedos Padarim Tem o caixa aqui Onde você recebe Esse dinheiro Essa é a minha agência Do governo federal Vem? Bom, não vem? Esse dinheiro Tá bom Então tu pega lá No supermercado Dona Lica, rapaz Lá tem o correspondente Para cá Da Caixa Econômica Federal Você reposta Sua família Também já sabe lá Paga seus boletos Também no supermercado Dona Lica E faz suas compras lá, né? Abril de João Pereira de Abreu Telefone 3759001 João Januário Tecidos Marias lisas Estapadas Boletão Boletim Ribanas em geral Na rua Doutor 534 Centro Telefone 37311 143 Farmácia Que não devem viver Abrida 29 de dezembro Em frente à igreja Cristóvão Silva Moraes A Guerreira Deputada Alessandra Vieira São João da Moda Virtual É o São João Rapaz Na live Você acompanhando aqui no nosso Arraial Especial De Santa Cruz do Caparipubuza De Eucalisto Que querendo Que ia poder viver sem mim Quanto cuidado Quanto mimo Quanto dengo Cada dia mais crescendo Dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim Eu tava pensando em você Diga onde foi que eu errei Aonde vacilei Eu fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Vem dar meu coração Que eu vou-me embora Vem dar meu coração Vem dar meu coração A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu tanto O sonho deixou vazio Tanto unido E colocou mais espinho Que flores na porta Do meu coração Quero ser de saudade De quem me fez bem Esquecer quem não trouxe Nada de bom Quanto a felicidade Lembrar de alguém Que não soube se dar Vou querer que não dê Que chame de amor No sopro de anjo Me faça dormir Me faça dormir E se acaso um dia Eu se esvade e partir Em peças pra ficar Posso até suportar Saudade tua Se até mesmo a lua se faz mais bonita É só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Segura de cali É isso aí Bananá Oi É sempre assim Me deixa louco E de repente vai embora Faz o que quer com a minha vida E joga fora Como se o tempo fosse Um lenço de papel Me faz sofrer Sofrer também Porque o amor é uma loucura Por mais que eu tente Essa saudade não tem cura E um grande amor Nem todo dia Cai do céu É sempre assim Mas soube Pode gritar Pra todo mundo Que você já me esqueceu Pode falar Meu coração Que é só teu Que eu vou dizer Meu grande amor É sempre assim Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a banda mistura perfeita. Quando penso em você, meu olhar se enche d'água Não tem um pingo de mágoa, é só saudade na boa Que fica na lembrança de um bem, abraço que ninguém me dê igual Tais noites que valeu por todas que eu vivi O tempo foi passando e eu fiquei com todos os amores onde andei e tentei Mas nunca deu pra esquecer de você, meu olhar se enche d'água Não tem um pingo de mágoa, é só saudade na boa Que fica na lembrança de um bem, abraço que ninguém me dê igual Nas noites que valeu por todas que eu vivi O tempo foi passando e eu fiquei com todos os amores onde andei e tentei Mas nunca deu pra esquecer de ti Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano e não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda vai te apaixonado com saudade de você Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano e não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda vai te apaixonado com saudade de você Ai, meu coração Vou bater botas pra quem abusou de mim Esse meu rosto triste não nasceu assim Era bonito como a flor de croatar De tão zangado era danado pra cheirar Que alegria que jorrava noite e dia Mas se excedeu pra o tal malvado de um amor Que não deu gosto, só desgosto e tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Começou a ser ruim E aí Normalismo Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que o seu maior erro foi meu Na verdade eu não sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar, é que eu sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama, juntinho ao meio Nas carícias, os beijos e abraços que você me deu Você pode até não voltar, mas procure entender E ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver As palavras que saem de mim vêm do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender E ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque eu já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei, pra você voltar pra mim E amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque eu já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei É o São João Virtual, São João da Moda, Santa Cruz do Caparim Tem que aguentar, tem que ser assim, né meu camarada Porque eu não vou aguentar, né rapaz, com essa pandemia da mulher que tá aí Olha, Edinho Calixto e Banda Mistura Perfeita Se despedindo aqui no nosso Arraial Especial Em nome de Comercio Alveira Alta Elétrica, Bela Vista, Mercadinha Atacado, PagMenos, DIA Tecidos, Luizinho do Armazém Tintas Kimilson, Supermercado Nolica, João Januário Tecidos, Farmácia Nova Vida Zilda Marais, a guerreira, deputada Alessandra Vieira Paulo Capó, 39 anos de quadrilha A FC Piscinas, Prefeitura, Santa Cruz, Caparimbe, o trabalho sai de frente Alta Elétrica, Bela Vista, Alta Elétrica, Caparimbe e Arthur Peças É, Alta Elétrica, Caparimbe e Arthur Peças Ivan Silmaras, Lins, promotor de crédito consignado Se aposentado pensionista Manuel Lins, resolvendo sua broca na falta de dinheiro Lins pra ele 9, 9195-1653 É a saideira da banda, mistura perfeita aqui no nosso Arraial Especial Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Puxa aí Edinho Lima Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço em teu amor Agora o que é que eu faço em um beijo teu Eu nem pensei já tava te amando Meu corpo derretia de paixão Queria tá contigo a todo santo Te abraçando, te beijando, te afogando de emoção Ficar na tua vida quero muito Lidar pra nunca mais eu te perder Você é como água de cacimbo A limpa doce, saborosa Todo mundo quer beber Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço em um beijo teu Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço em um beijo teu Agora o que é que eu faço em um beijo teu O beijo foi bater no céu da boca E pegou bem no coração E pegou bem no paladar Aí minha cabeça deu a louca Vontade de tirar a roupa E ali mesmo te amar Aí minha cabeça deu a louca Vontade de tirar a roupa E ali mesmo te amar Chuchororão Chuchororão Nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca E pegou bem no coração Chuchororão Nunca mais solidão Meu beijo foi no céu da boca E respondeu no coração Eu gosto quando o corpo fica foito E sai em busca do prazer Aí minha cabeça gosta de desejo Mas primeiro vou de beijo Pra depois me derreter Aí minha cabeça Eu me desgosto de desejo Mas primeiro vou de beijo Pra depois me derreter Chuchororão Chuchororão Nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca E pegou bem no coração Chuchororão Nunca mais solidão O beijo foi no céu da boca E respondeu no coração Se tu quiser Eu invento um vento pra inventar um amor Uma chuva bem chuvida Pra chover pé de fulô Pra tu ficar cheirosa E vir dançar mais eu Se tu quiser Poema um poema Bem cheio de rima Clareio a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo que puder Pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu crio um sentimento Pra gente se amar Invento um jeito novo De te abraçar Te beijo como um beijo Que ninguém nunca beijou Se tu quiser Basta me dizer que eu irei correndo É só tu me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber Que é um grande amor Se tu quiser Segura Segura! Segura! Você bagunçou meu coração Tirou ele do peito Sacudiu pela calçada Pisou em cima Esmagou minha razão Eu já não era muito E agora não sou mais nada Você fez de mim o que queria E agora não sou mais nada Você fez de mim o que queria Tirou minha alegria Bagunçou meu viver Fez um buraco dentro da minha saudade Um atapado em pedra Pra nunca mais te esquecer Fez um buraco dentro da minha saudade Um atapado em pedra Pra nunca mais te esquecer Foi de casa Foi de fora Um esmolinha desse pobre bem querer Pode ser um beijo Pode ser aquela rosa Hoje eu só quero o teu corpo no meu ser Não se negue Não seja tão milindrosa Tenha piedade Meu amor é com você Foi de casa Foi de fora Um esmolinha desse pobre bem querer Desde já Eu agradeço Ao meu Zabumbenaná A Edinho Lima Edinho Calisto E o nosso amigo Zé do Bolo Você me acompanha aqui E o Teixeira Ocial Vai compartilhando aí Mostrando que o Arraial O Arraial tá especial Mais do que nunca Nesse mês de junho No São João da Moda Virtual De Santa Cruz do Caparib Viu-se? Um abração pra todo mundo E até sábado! Eita! Muito obrigado minha gente Você que está em casa Acompanhou até agora A live do Bill Eita! Eita! Eita!